Você sabe que eu te quero e te espero todo instante, é só você me ligar Eu saí do Melanina, porque eu tava tocando com Melanina Carioca, que é a banda que eu tinha com os meus amigos E aí eu decidi começar a tocar um trabalho solo, e aí conversei com eles, eles aceitaram de boa, a gente entrou num consenso legal E aí eu fui lá no RIC, que a gente tinha um lance pra fazer, e aí a gente começou a conversar E decidimos começar a gravar algumas coisas, a gente já tinha gravado Essa Noite Eu Vou Ficar, né, que é a primeira single que a gente lançou na internet O CD é uma mistura de rap com... como é que eu posso... é uma coisa meio... é soul, sabe, meio... É muita... tem reggae também, é muita mistura, muita coisa que eu ouvi, então a gente misturou muita coisa, mas é bem black, assim A gente gravou até... até é engraçado, eu falo, a gente gravou uma música agora, que se chama Qual é o Andar, que é a próxima single Pra você ver, eu ouvi muita coisa, e eu ouvi Daft Punk, o CD, eu fiquei ouvindo muito o CD do Daft Punk Quando eu mostrei pro... pro RIC, ele olhou e falou, vem cá, vamos fazer essa música aqui, não sei o quê Quando a gente foi ouvir a música, ele... tipo, saia Daft Punk, eu falei, cara, eu fiz assim, sem... sabe, sem saber A música com a Girls ficou muito legal, porque, cara, elas são talentosíssimas, é... cantam muito E o RIC chegou pra mim, perguntou, me mostrou uma música, falou, escreve essa letra aqui, um rap, uma rima pra essa música aqui A história é isso, isso e isso E eu escrevi, eu não imaginava que a música ia ficar tão legal Quando eu ouvi as meninas cantando, eu falei, nossa Essa noite eu vou, eu vou